Muito bem, estamos começando o nosso boletim de clima e tempo, analisando essa semana, uma semana gelada em grande parte do Brasil, previsões de geadas acabaram se confirmando em algumas regiões, mas pelo que a gente tem acompanhado, foram geadas fracas, mais localizadas, com alguns pontos, obviamente, de relevância e de perdas nas regiões produtoras pelo Brasil afora. No entanto, a gente teve, principalmente ali no sul do Brasil, aquela atuação do ciclone, mandando umidade para dentro do continente, o que acabou amenizando possíveis efeitos de geadas naquelas regiões. A gente vai entender melhor conversando agora com o Francisco de Assis de Nis, meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, que está lá em Brasília, encapotado aí, Assis, está frio em Brasília? Bom dia, Alex, bom dia, ouvindo notícia agrícola, Brasília aqui, o Distrito Federal também sofrendo aí com esse frio, com essa onda de frio aí que atingiu grande parte do Brasil. E eu estava me lembrando, Alex, que a gente tinha falado isso aí há uns 15 dias atrás, mais ou menos, sobre essa condição, que ia chegar a um onda de frio, que ia atingir vários locais do Brasil, realmente chegou de uma maneira bem intensa mesmo, bem significativa. Tinha uma abrangência grande, né? É, uma massa grande, né, Assis? É porque essa massa de ar frio, ela tem uma conotação completamente diferente das outras. Ela não está sendo muito intensa assim, agora que ela está intensificando um pouco na região sul, o frio agora que vai começar na região sul, né, começando hoje, devido exatamente àquela tempestade subtropical que estava bloqueando lá o frio na região sul. O que é que aconteceu? Essa tempestade subtropical ali em cima do Rio Grande do Sul, com o Pato Santa Catarina e no Oceano Atlântico, ela bloqueou o frio, né, e canalizou todo o frio rio pelo centro do Brasil, pelo centro do continente, vindo pela Bolívia, Paraguai, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Goiás. Por isso que as temperaturas, é tanto que ontem as temperaturas ficaram mais baixas aqui no Goiás, Minas Gerais, no Pato de São Paulo, do que propriamente lá na região sul, devido a essa situação, né? Depois, quando a tempestade começou a sair no Oceano, o frio começou a invadir agora para cima da região sul do Brasil. Pois é, isso que eu queria saber de você. A massa de ar frio continua atuando, então? Tem risco de geada ainda, CIS? Exatamente, né? Ela continuou atuando, tanto que as temperaturas aqui, por exemplo, no sul do Goiás, as temperaturas ficaram aí na faixa de 2 a 3 graus, aqui em Brasília ainda permaneceu também de 3 a 5 graus. O frio lá no norte de Minas hoje, que foi mais intenso ainda no norte de Minas Gerais, né? Temperatura lá de 7, 8 graus lá no norte de Minas Gerais. Também ainda permaneceu o frio intenso lá na parte sul, sudoeste do Mato Grosso. Temperatura na faixa de 4 a 5 graus. Então, no Mato Grosso do sul também as temperaturas, no sul do Mato Grosso ali, entre 1 a 3 graus. Então, a gente vê que ainda o frio ainda está dominando bem aí grande parte da parte central do Brasil, né? Agora que está avançando para ir para cima da região sul. Pois é. A gente vai ver aí que a condição de geada para amanhã ainda é mais fortalecida essa condição na região sul do que praticamente de hoje. Apesar que hoje teve algumas geadas aí no Mato Grosso, na Santa Catarina, também no Paraná, né? Geadas pontuais no Paraná. Deve ter ocorrido também formação de geadas também no Paraná. A gente viu relatos, Assis, de neve, inclusive, né? Mas tem a ver com essa unidade, né? A neve foi exatamente com a condição lá do ciclone, né? Isso. Quando o ciclone estava ali entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente na costa, jogou muita umidade para a região sul, né? Evitando aí a condição de geada e deu condições de neve, de dois dias de neve ali, praticamente em grande parte de Santa Catarina. Nas serras, aliás, nos planos altos sul e meio norte de Santa Catarina, né? E também na Serra Nordeste, do Rio Grande do Sul. Eu vi vídeos ali de Urubici, é isso? É, Urubici, teve também na região de São Joaquim, teve também Urubici, teve outro local lá também que teve, também lá em Bom Jesus da Serra também teve, né? É. Enfim, teve neve também. Tem quatro locais de Santa Catarina, um local lá do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Lá em São José dos Ausentes do Rio Grande do Sul. Muito bom. E os ventos ali tiveram ventos violentos que causam muito estrago. Alex, ali também deve ter destruído até alguns galpões aí dos agricultores também, né? Que destrói ventos na faixa de 70 a 95 km por hora ali, toda a parte nordeste ali do Rio Grande do Sul. E também na parte sudeste ali do Rio Grande do Sul foi menos, né? Mas nessa parte também, de 70 a quase 90 km por hora. Muito bem. Mas agora que esse ciclone se afastou, então você disse que a possibilidade de geadas aparece principalmente ali para o sul do Brasil. Vamos ver os mapas, Assis, que daí a gente consegue pontuar onde que tem mais risco aí de geada? Vamos ver os mapas aqui? Aqui é o mapa da chuva ocorrida dos últimos cinco dias, Alex. Peraí, peraí, peraí. Cinco dias. A gente vê que aparecem as chuvas aqui da parte central do Brasil, né? Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Parto de Goiás até o DF. Mas é porque foi o sistema frontal quando chegou aqui logo no início da semana, né? Também aqui na região sul aparece muita chuva devido ao efeito da tempestade, né? Jogou muita chuva aqui para o Rio Grande do Sul com parte de Santa Catarina. Principalmente aqui no leste e nordeste do Rio Grande do Sul, chuvas acima de 50, 60 mm. Volta ali para os últimos três dias para a gente mostrar... Se a gente jogar três dias aqui, ó, desaparece a chuva da parte central do Brasil aqui, né? Daí já é o frio, né, Assis? Só a chuva aqui da tempestade aqui do Rio Grande do Sul. É. E daí já é frio atuando aí, né, nessas regiões. E aqui já é frio, né? E aqui também já é frio, né? É. Se a gente chamar aqui também uma... Deu, esqueci de abrir aqui, mas eu vou abrir rapidinho aqui. Tá, vamos ver aqui. A situação agora atual está essa daqui, Alex? A gente tem aqui o sistema frontal lá no nordeste, né? Lá em grande parte do nordeste ali, principalmente, a gente chegando na parte do nordeste. Normalmente isso não acontece, né? Uma frente fria ser empurrada aqui no sistema frontal bem para o nordeste. Exatamente o ar frio que empurrou essa frente para chegar lá. Trazendo chuvas boas ali para... Na Lagoa Sergipe, Pernambuco, vai chegar na Paraíba também, no Ceará, Piauí e Maranhão, né? O interior do nordeste, nessa época do ano, quase não tem chuva, tá bem? Não é convencional, então, Assis? Tem o tratamento da presença da frente fria chegando lá. Não é normal, então, essa frente fria se deslocar assim para tão longe? É, claramente acontece, né? Não é normalmente que chega assim, não. Só chega no litoral ali da Bahia, somente. É, né? O vento empurrou para o oceano. Muito bom. Vamos ver aquele mapinha das geadas, Assis, antes de ver como é que vai acontecer com o clima? Só para a gente mostrar para amanhã. Antes de mostrar o da geada, eu vou mostrar outra coisa aqui, diferente, que eu esqueci de chamar. Vamos lá para a gente ver as temperaturas aqui, como é que foram hoje. Ah, legal. As mínimas, como é que foram no Brasil hoje. Temperatura mínima. Então, podemos ver aqui, ó. Gelado ainda, hein? As temperaturas no sul caíram mais, começou caindo hoje, está vendo? É, né? Na faixa aí entre, mais ou menos, de 0 a 3 graus. Aqui em Santa Catarina, também, temperaturas negativas, né? Algumas localidades, como o Urupema, chegou até menos 5 graus. Mas a gente vê que está, mais ou menos, aqui, entre 2 a menos 2 graus, né? Aqui no Paraná, também, também, está entre menos 1 grau até 4 graus, né? Então, isso mostra que deve ter ocorrido geadas pontuais em algumas localidades. Aqui no Mato Grosso do sul, ficou de 2 até, mais ou menos, de 2 até 4 graus. Interessante, aqui no Mato Grosso, né? As temperaturas aqui, de 4 até 5 graus, ainda, nessa parte do sul e da próxima Baixada Coiabana, né? A gente teve relato... Aqui no sul de Coiás, as temperaturas também, ó, de 3 a 5 graus, né? Aqui, para o lado do Distrito Federal, também, de 3 a 5 graus. E aqui no norte de Minas, Alex, no norte de Minas, que as temperaturas chegam tão baixas assim, né? De 5 a 7 graus aqui no norte de Minas, né? Montes Claros, 6 graus, 6,4 graus. Imagina, imagina Montes Claros com essa mínima. Imagina Montes Claros com essa mínima, lá é quente, né? Pois é, Montes Claros com a temperatura de 6,4 graus. Eu vou olhar que isso aqui, praticamente, deve ter sido... Deve estar fazendo aqui uns 30 anos ou mais que dê uma temperatura dessa baixa aqui. Aqui na parte sudeste de Minas, né? Temperatura também negativa de... Maria da Fé de menos 1 aqui, por exemplo, menos 1 até 2, 3 graus, né? Aqui em... Cadê? Cadê? Passos... Região de Passos e região de Café, Alex. 2,2, aqui deve ter dado geada em alguma localidade. Aqui também patrocínio em região de Café, ó. Deu 1,2, deve ter dado geada também nessas regiões, né? É, o que a gente apurou é que foram geadas, mas foram geadas fracas ou geada aquela que o pessoal chama de geada de capote, principalmente nessas regiões de café. Não teve uma extensão tão grande quanto aquela que a gente viu no ano passado, né? De prejuízos, mas algumas propriedades sofreram bastante sim, viu, Assis? É, exato. A previsão era disso mesmo, né? Já uma das geadas mais pontuais, que as temperaturas não estavam caindo tanto, né? As temperaturas estavam indicando de ficar sempre acima de zero grau, em torno de 2, 3 graus, 4, como realmente ocorrendo, né? Aí, e também ainda um resto de umidade, evitando assim de ter geadas mais significativas, né? Por exemplo, aqui, Alex, em Vitória da Conquista, ontem deu 11,5 graus e hoje deu 13 graus. 11,5 foi, provavelmente, a menor temperatura de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista não fica em temperaturas tão baixas assim. É, então... Muito bom. Ô, Assis, vamos ver o mapinha de geada aí? Então, vamos ver o mapa de geada aqui. E aqui é o mapa de geada para o sábado, amanhã, né? Amanhã, né? Essas áreas verdes escuras indicam condições de geadas fracas. A gente vê aqui, né? Está pegando a mancha aqui, desde a parte centro-norte do Paraná, vem a região de Curitiba, e pega aqui pelo nordeste do Cobre Grande, área de Santa Catarina, e desce pelo nordeste do Rio Grande do Sul, e ainda tem aqui a parte sudeste do Rio Grande do Sul também. Esse verde claro, o risco é muito fraco, quase não tem risco de geada. Mas o amarelinho... Também ainda tem o risco aqui também, nessa parte sudeste de Minas, pouco aqui meu, sul de Minas Gerais também, ainda persistindo, né? Mas esse amarelinho é mais crítico, então? Esse amarelo aqui é geada moderada, já. Essa amarela aqui já é o risco de geada moderada que provavelmente ocorre, sim. E pega aqui a parte meio centro-sul de Paraná, e grande parte dos planaltos sul-centro de Santa Catarina, e nordeste do Rio Grande do Sul, né? Então pega grande área também. Então a gente chama atenção ainda da persistência dessa área também aqui, nas áreas de café de Minas, né? Mas devem ser áreas pontuais que devem novamente ocorrer essa condição de geada para esse sábado. E daí persistir esses... Para o domingo aqui, o risco já diminui bastante, né? Aí o risco agora fica pegando exatamente mais naquela área onde era a geada mais moderada, do Paraná-Santa Catarina, e agora cai para a condição de geada fraca, né? Entre a parte sul do Paraná, descendo pelo planalto sul-centro de Santa Catarina, e um pouco aqui no nordeste da Serra Gaúcha. Ou seja, ainda tem a previsão de geada, mais ela vai diminuindo aí conforme vai passando os dias, certo? É, vai diminuindo a intensidade, né? A gente vê interessante, né? Que essa condição de geada do Rio Grande do Sul, ela já foi mais de... Isso aqui foi a de hoje, né? Era a previsão para hoje, realmente aconteceu várias, né? Tinha até uma condição de geada um pouco mais forte. E depois aí, para amanhã, já diminuiu, ainda persiste, né? Mas vai diminuindo. Mas de ontem para hoje, a gente vê que foi a maior condição de geada, né? E depois para o domingo, né? É que diminui mais a condição. Mas mesmo assim, a gente vê que o período maior está sendo entre ontem, hoje e amanhã. E é importante a gente notar que é só agora que as regiões aí, os estados aí do sul do Brasil ficaram mais expostos aí a geada. É, exatamente, né? Interessante que só agora que foi cair as temperaturas para lá, né? Depois de praticamente uma semana, né? Desse frio já chegando, né? É. Muito bom. Então, risco de geada, geada moderada ali entre Paraná e Santa Catarina, no Nordeste ali do Rio Grande do Sul também tem algum risco. Vamos acompanhar para ver se tem alguma consequência aí para as lavouras. Tomara que não. A gente torce aqui para que sejam efeitos pontuais e passageiros aí para o produtor. Mas passado esse momento, Assis, das geadas, o que vai acontecer com o clima? Tem volta das chuvas? Tem condição de chuva já para a próxima semana? Ou ainda não? Bom, passado esse momento, vamos chamar. deixa eu mostrar outro negócio interessante aqui, Alex, que ainda o frio ainda não está saindo, né? A gente vai ver aqui, ó. A gente vai ver aqui as temperaturas previstas, menores temperaturas, por exemplo, para amanhã. Amanhã, ó, o frio ainda está desde, pegando a parte central do Brasil, sul da Bahia, e todo do sul, desde o norte, a parte meio centro-norte ali do Mato Grosso, Tocantins, Bahia, para baixo, está todo o frio ainda persistindo, né? Isso aqui é amanhã. Aí, no domingo, é que começa dando uma saída aqui da parte central. Está vendo que no domingo ainda está toda a região sudeste do Brasil, ainda até Bahia, também até aqui, Goiás, com parte aqui, grande parte aqui do Mato Grosso do sul, com o sul do Mato Grosso, ainda dominando o frio. O que você está mostrando para a gente é que, assim, o risco de geada diminui, mas o frio, as temperaturas baixas continuam. As temperaturas baixas persistem até o domingo, né? É, né? Ainda persistindo até o domingo. Aí, só na segunda-feira, aqui, 27, 81, só na segunda-feira é que dá uma saída aqui da parte central, né? Do Mato Grosso, com o Mato Grosso do Sul e Goiás, começa saindo, né? Mas ela persiste ainda ali na região sudeste, especialmente em Minas Gerais, aí para você, leste de São Paulo ainda persistindo também, e na região sul ainda persistindo, baixas temperaturas. Ou seja, vai ser uma próxima semana ainda fria, Cis? É, o início da próxima semana, depois ela vai desaparecendo, né? Vamos ver aqui na terça-feira, na terça-feira ainda tem um resto dela aqui em Minas, mas aqui já começa esquentando aqui na parte central do Brasil como um todo, né? É, é. Muito bem, mas chuva... Aqui em Brasília ainda persiste, ainda tem temperaturas baixas, é que aqui é muito alto, ainda persiste, né? Chuva não tem mais não, então, essa semana? Chuva, vai vir chuva, dando a decorrer lá para o final da próxima semana, né? Que a chuva está chegando. Vamos ver aqui a chuva, vamos ver aqui para quando é que começa a chegar a chuva, que é para... Começa chegando dia 26, na quinta-feira da próxima semana, né? Aí começa a chegar a chuva de uma maneira bem significativa no Rio Grande do Sul. É verdade. No Rio Grande do Sul, chovendo bem, né? Aí, no final da próxima semana vai ser com chuva aí, pegando ali, pegando aí a região sul, já chegando no Mato Grosso do Sul, São Paulo também, chegando chuva, final da próxima semana, aí vai chegar, vai chegar até sul de Minas Gerais, e depois vai avançando, né? A gente vai ver que no final do mês está chegando uma chuva para cá, para a parte central do Brasil, de maneiras isoladas. As chuvas são de maneiras isoladas. Mas daí vai perdendo força, né, Assis? É, vai perdendo força nessa época do ano, dificilmente acontece chuva generalizada assim, né? Mas, pelo menos, para essa época do ano que é seco, quando é chegando alguma chuva, sempre é boa, né? E essa chuva ali no sul do Brasil, é até boa, né? Em bons volumes. Aí no sul do Brasil vai chover bem, né? Chuva do Brasil, ele chove bem. A gente vê aqui, tem uns bons domínios de chuva. Algumas áreas vai chover bem, né? Desde Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, algumas áreas de São Paulo também deve chover de uma maneira até um pouco significativa também. É, Alê. É bastante chuva mesmo. Muito bem. Isso a partir... Nesse acumulado da semana de 15 dias, ele não aparece bem, né? Aquela chuva que a gente está vendo ali, chegando na região sul-deste. Mas, na região sul até o Paraná, a gente vê que aparece bem chuvas aqui, né? Mas ela vai avançar um pouco aqui para a norte, vê que tem algum sinal descendo aqui, da parte norte com a parte sul, que a gente fazia alguma junção, né? Aqui entra o Mato Grosso, com o Mato Grosso do Sul, vindo aqui algumas áreas do Goiás, também vai avançar aqui para a parte sul de Minas. Mas olha esse primeiro mapa, é estiagem geral ali pelo Brasil. É, estiagem geral, né? Isso raramente também acontece, né? Fica toda essa estiagem geral aqui, onde está o domínio de toda a massa de ar frio e seca, né? Dominando toda grande parte do Brasil, praticamente, né? E ali o Nordeste, Assis? Bastante chuva ali também, né? É, aqui ainda vai persistir boas chuvas ali entre Alagoas, Sergipe, um pouco de Sergipe, né? Alagoas, Pernambuco, Paraíba, né? Toda parte leste dando boas condições de chuva, principalmente vai ser agora para esse final de semana, né? Até segunda, terça-feira, que vai persistir essas chuvas ali de maneira bem significativa. Muito bem. Perguntas, Assis. O Vinícius está dizendo que ontem teve uma ventania muito forte lá no Espírito Santo, que acabou destruindo muitas lavouras de café conilon. Desfolhou lá os pés de café lá no Espírito Santo. É o ciclone, Assis, que se movimentou ou não? É, exatamente. Foi o efeito do ciclone lá que foi avisado de os ventos fortes chegaram ali no litoral do Rio de Janeiro e também chegaram lá para o Espírito Santo, né? Devido à tempestade que subiu aqui para o Nordeste, no oceano, né? E causou esses ventos fortes. Se eu mudar aqui, a gente vai ver que aparece alguma coisa do vento forte aqui. O vento... O vento... Está vendo aqui, ó? Essas manchas aqui, laranja, são ventos de 70 km por hora, né? E está chegando aqui próximo à costa ali para o Espírito Santo, né? Está vendo como ele foi avançando para o Norte aqui, ó? Foi avançando, pegando aqui para o Espírito Santo. Esses amarelinhos aqui é vento na faixa de entre 60 a 70 km por hora. Algumas áreas pegam ventos fortes mesmo, pegou esse vento forte para ele lá. Muito bem. Mas agora já descarta, não tem mais, não. Não tem mais risco, né? Agora já descartou, porque os temas já se afastaram mais da costa. Assis, o Evair Oliveira quer saber como fica a previsão para o Triângulo Mineiro, lá para a região de Uberaba. Então, para a Uberaba, a condição de geada para lá já descarta, quase não tem mais, Alex. Hoje ainda deve ter ocorrido alguma geada fraca, mas para amanhã não dá mais, não. A probabilidade é muito baixa, muito fraca, né? Quase não tem, não. E chuva também não tem, né? Não tem descarta, né? As temperaturas ainda baixas, vão aumentando, como a gente viu aí, a partir da segunda-feira, começa aumentando as temperaturas na região, né? E aí deve ter uma previsão de chuva para ir lá para o próximo final de semana. É, né? É aquela frente fria que você mostrou que está se informando. É, vai levar uma chuva isolada, não é muita chuva não, mas vai ter, eu vou colocar uma chuva para ir lá no próximo final de semana. O Nivaldo Forastieri, grande Nivaldo, obrigado pela participação aqui. Graças a Deus, aqui na região norte e noroeste do Paraná, não aconteceram geadas. Graças a Deus, hein, Assis? Graças a Deus, né? Ainda bem, né? E ali continua fora ali do risco. É, o risco para ele lá agora está descartável, né? Porque as temperaturas lá estão um pouco mais elevadas, ficando em temperaturas mais ou menos de 6 graus lá, 7 graus, aí descarta mais o risco de geada, né? E aí ele vai ter chuva para ir lá também, para o final da próxima semana, a chuva está chegando para ir lá também, Alex. Muito bom. E depois dessa chuva está vindo aí um frio também, que vai pegar de uma maneira significativa novamente, aí pegar o Paraná também. Temperaturas baixas, mas não apresenta por enquanto nada de geada não. Essa condição a gente vai ver depois. Isso a partir de quando, Assis? Finalzinho do mês, depois da chuva. Final do mês para o início do próximo mês. Passa aquela frente fria e vem uma massa de ar frio atrás, mas daí a gente vai atualizando isso ao longo das nossas próximas conversas, mas fica o relato aí para vocês que uma nova onda de frio pode acontecer entre o final do mês de maio e começo de junho. É isso, Assis? É, bem mais fraco do que essa, né? É mais fraco, né? Não é como essa, não. O segundo ponto, né, que ele está começando agora, o ano é propício aí, a gente ter aí massas de ar frio de forte intensidade chegando aqui no Brasil, né? Devido ao fenômeno da Laninha, está contribuindo para isso. Muito bem. Tem mais perguntas, Assis? O Lucas Michelsen. Bom dia, em Sapezal, Mato Grosso, região celeiro do mundo, ainda vai ter alguma chuva? Ou pode-se dizer que estamos no período de seca, Assis? É, começou o período da seca lá, sim, né? Começou, mas temperaturas baixas lá, né? De 5 graus lá na região de Sapezal também, mas essa chuva do final do mês vai dar algum sinal de chuva para lá. Deve trazer uma chuva isolada para lá também agora, no final do mês. Vamos ver aqui, ó. Está bem manchado, né? Está pegando alguma coisa, chegando chuva isolada na região de Sapezal lá. É bem manchado, né? Tem algumas chuvas chegando lá na região. Essa aproximação a gente vai ver melhor no decorrer da semana. Muito bem. Pode ser que tenha alguma chuva por aí, então, na semana que vem, Lucas, mas nada de grandes... É, final da próxima semana que vai ter algumas chuvas para ele lá. Nada de grandes volumes, né, Assis? Não adianta ficar... É tanto que nessa outra agora que chegou para o Mato Grosso, chegou lá também, né? Para ele lá deu umas chuvas boas, né? E outras regiões não causaram chuva, porque a chuva pega mais aqui entre exatamente a parte oeste do Mato Grosso com Rondônia e a parte central vindo para a Embaixada Cuiabana e a parte central quase, às vezes, não pega chuva. Pega mais para a região lá de Sapezal. Muito bom. Bom, é isso. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Perguntas chegando aí por parte dos internautas. A gente agradece também ao Assis por mais uma vez estar aqui com a gente nos ajudando a entender clima e tempo e principalmente antecipando as informações para que os senhores possam ter tempo de tomar alguma atitude, se for necessário, se for preciso. Meu caro, por enquanto, muito obrigado. Uma ótima semana para você, um ótimo final de semana para você e a gente volta na semana que vem com mais novidades, ok? Beleza, Alex. Um abraço para todos e ótimo final de semana a todos, hein? Já estava me esquecendo, Assis. Quem quiser mais informações faz o quê? Aonde procura? Quem quiser mais informações, Alex, Se quiser saber mais detalhes aí, pode telefonar aí no telefone 61-2102-4700. Pode também acessar o site do IMET, né? A web do IMET. O endereço é portal.imet.gov.br. E ainda também pode descer o aplicativo de previsão do IMET. Boa, Assis. Obrigado, meu amigo. Bom final de semana. Até semana que vem. Bom final de semana. Está aí Francisco de Assis Diniz, meteorologista do lado do IMET, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações de clima e tempo. Na sequência, tem o mercado do boi sendo analisado por quem entende e você acompanha junto com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Notagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.